Olá amigos e amigas do canal Um Lugar A Parte, por aqui André. Vamos rezar juntos, por isso agora vamos acendendo a nossa vela em nosso coração e vamos fazendo o sinal da cruz, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Reza comigo agora sim, Pai Eterno, no divino rosto de vosso Filho, no qual dissestes que tinha exposto as vossas complacências, vos apresento as lágrimas de Maria, vossa diletíssima filha. Confiando nos inefáveis merecimentos dessas benditas lágrimas de dor e por amor, eu vos suplico, recebei, Senhor, esta valiosíssima oferta. Que ora vos faço, pedindo-vos humildemente que pelo seu imenso valor me concedais esta graça. E agora então vamos colocando as nossas graças, os nossos pedidos aos pés de Maria, ao Senhor, pelas lágrimas benditas de Maria Santíssima, suplicando, portanto, apresentando a graça que tanto necessitamos. Se você desejar, pode colocar esses seus pedidos aqui no comentário deste vídeo. Fique à vontade. Repete comigo. Meu Senhor e meu Deus, pelas lágrimas benditas de Maria derramadas sobre o vosso divino rosto, ouvi os nossos roubos. Meu Senhor e meu Deus, pelas lágrimas benditas de Maria derramadas sobre o vosso divino rosto, ouvi os nossos roubos. Mês de setembro, o mês da exaltação da Santa Cruz, é o mês das sete dores de Maria, ou Nossa Senhora das Dores. E aos pés da cruz, nós possamos dizer sempre, junto à cruz, há esperança. Nossa Senhora da providência, vinde em nosso auxílio. Que bom, meu irmão e minha irmã, nós, ao acordarmos, já oferecer a Deus nosso Senhor, A exemplo de uma oração atribuída a Santa Teresinha, aonde ela reza assim. Você pode rezar comigo. Ó meu Deus, ofereço-te todas as minhas ações deste dia pelas intenções do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Desejo santificar cada batida do meu coração, cada pensamento, minhas obras, das mais simples, Unindo-as aos méritos infinitos de Jesus, o qual sofreu, morreu por amor e pela nossa salvação eterna. Quero reparar meus pecados, lançando-os na fornalha do seu amor misericordioso. Ó meu Deus, peço-te para mim e por aqueles que me são caros as graças de cumprir perfeitamente sua santa vontade. E aceita, por amor a ti, as alegrias e penas desta vida passageira, para que possamos um dia estarmos unidos no céu. Amém. Olhando para a nossa cruz, salve a cruz bendita, sinal do amor maior em ti. Fomos redimidos de todos os pecados e de toda a escravidão. Bendigamos ao Senhor Jesus Cristo, porque pela Santa Cruz salvou o mundo. Cristo crucificado, perdão, tem de piedade de todos nós. Pois é, São Luís de Montfort repetia várias vezes durante o dia, Ave Maria, Virgem fiel. Ave Maria, Virgem fiel. Ave Maria, Virgem fiel. Quais foram as sete dores que Maria sofreu? A profecia do velho Simeão. Uma espada transpassará o teu coração. A fuga para o Egito, porque Herodes queria matar o menino Jesus. O reencontro do menino Jesus no templo. O encontro com Jesus no caminho do Calvário. A morte de Jesus na cruz. Quando recebeu nos braços o filho morto. O enterro de Jesus, ficando ela na mais triste solidão. Daí veio o nome de Nossa Senhora da Soledade e da Saudade. E agora as promessas de Nossa Senhora das Dores aos seus devotos. A Virgem Maria prometeu à Santa Brígida sete graças a quem rezar sete Ave Marias em honra às suas dores. Há paz em suas famílias. Serão iluminados sobre os mistérios divinos. Serão consolados e acompanhados nas suas penas e aflições. Dará tudo o que lhe pedirem, contanto que não prejudique a santificação de suas almas. Proteção e defesa contra o inimigo infernal em todos os instantes da vida. Irá assisti-los visivelmente no momento da morte deles e verão o rosto de sua Mãe Santíssima. Obteve do seu filho que os que propagarem a devoção a sete dores sejam diretamente recebidos na vida eterna. Ficando apagados todos os seus pecados e ela e seu filho serão a eterna consolação e alegria dos seus devotos. Os que me tornarem conhecida terão a vida eterna. Portanto, estão aí as preciosas promessas de Nossa Senhora das Dores aos seus devotos. E a Nossa Senhora das Dores, rezemos portanto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E quem desejar que eu faça um vídeo sobre a devoção a sete dores de Nossa Senhora, coloque aqui nos comentários deste vídeo, se pedido, faça um vídeo sobre a devoção das sete dores de Nossa Senhora. Então, aí, até o final deste mês, mês de setembro, eu já estarei providenciando, no decorrer dos próximos dias, se eu perceber que um bom número de pessoas pedir que eu faça um vídeo da devoção a sete dores de Nossa Senhora, para que nós possamos também receber estas graças todas que ela promete. Eu estarei, então, editando este vídeo nos próximos dias. Combinado? Portanto, agora, abra a sua Bíblia, Evangelho de São João, prólogo, o Verbo Divino. Vamos rezar juntos. São Miguel nos acompanha. Nosso anjo da guarda nos acompanha. No início, era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava, no princípio, junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem, enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dEle. Não era Ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos sua glória, e sua glória, que o Filho único recebeu do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dEle, e exclama, Eis aquele de quem eu disse. O que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos de sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Que venha sobre nós as bênçãos e as graças de Deus. Sobre as nossas casas, os nossos trabalhos, e enfim, todas aquelas situações as quais nós pedimos e suplicamos a Maria. Colocamos aos pés da cruz. Pedimos a intercessão de Santa Teresinha. E colocamos agora então, diante desta poderosa oração. Que é o prólogo de São João. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final, deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho das notificações. E aqui, nos comentários, deixe ali o seu recadinho, o seu pedido, suas intenções. E não esqueça na descrição, aquela informação que pode ser ainda útil. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho